Boa noite, pessoal! Tudo bem? Eu tô aqui em São Paulo hoje pra entrevistar uma pessoa que tá realizando um sonho. E o mais legal é que ao realizar o sonho dela, ela vai realizar o sonho de muitas pessoas. Como assim? Calma, eu vou deixar ela explicar. Com vocês, Paula Vieira. Tudo bem, Paula? Tudo bom, Tiago? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Seja bem-vindo aqui em São Paulo. Bom, deixa eu explicar então o porquê que eu tô realizando esse sonho. Eu venho do mercado digital, eu trabalho há mais de 15 anos com produtos digitais, fazendo site, aplicativo. Eu trabalho como gerente de projeto digital. E o gerente de projeto digital, ele conecta pessoas. Muitas pessoas acham que é apenas fazer a parte técnica de um site, de um aplicativo, de uma landing page. Mas, na verdade, nós conectamos pessoas. Nós facilitamos reuniões, nós conversamos com pessoas. E, no final das contas, nós somos os grandes facilitadores e os grandes interlocutores desses dois mundos. Até porque o digital, ele é só a ferramenta, né? O digital, ele veio pra facilitar, mas ele... a conexão sempre existiu. Exatamente. E você já parou pra pensar que não existe nada digital sem pessoas? Total. Então, pensando nisso, eu percebi como eu amava esse mundo digital, mas existia uma coisa que eu amava mais. Que era justamente lidar com essas pessoas. É fazer a reunião fluir, conseguir entender o outro lado e aí eu comecei a perceber que eu era boa com isso. Então, fui seguindo a minha carreira nessa área digital e percebendo essa empatia, né? Pelas pessoas e entender essa necessidade que elas têm, eu criei a Realiza, que é uma mentoria de comportamento e persuasão. E a ideia dela é justamente ajudar as pessoas a perceber o valor que elas têm através de argumentos, através da oratória, através da persuasão que elas conseguem ter. Tanto numa reunião e na vida social, por que não? Entre outras formas que a gente consegue conversar. Mas o que motivou você exatamente nessa coisa de ajudar as pessoas? Antes ainda de falar do como você vai fazer, mas essa coisa de ajudar, do propósito, qual que é a história por trás disso? De você querer ajudar as pessoas? É engraçado você me perguntar isso. Porque eu sinto que é um pouco mais do que só você ter a experiência de ter lidado com as pessoas, entendeu? Com certeza. É engraçado você me perguntar isso, porque assim, a gente não percebe no que a gente é bom até a gente colocar em prática. E eu tenho isso como lição de vida. Tudo que a gente pratica, tudo que a gente realiza, a gente se sente capaz. E até isso acontecer, a gente vai errando. Então, eu dei muito, muito, muitas, muitas voltas até entender o que eu queria fazer. Informalmente, eu ajudava as pessoas mais próximas a mim, como meus amigos e familiares, eles chegavam pra mim com alguns problemas do tipo. Caramba, meu, eu tô com dificuldade no trabalho, tenho um colega que eu não tô conseguindo me entender, me comunicar muito bem com ele. Ou, poxa vida, eu tenho uma reunião com o meu chefe, toda vez que eu vou apresentar pra ele, eu acabo travando e não consigo passar a mensagem que eu quero. Informalmente, eu acabava ajudando essas pessoas a conseguirem passar a mensagem que elas queriam, mas com uma técnica, né? Com uma forma de argumentação e oratória que elas não tinham conhecimento. E até então, nem eu. Porque eu fazia isso de forma informal. Era um feeling que eu tinha e o resultado dava muito certo. Muitos amigos meus acabavam falando, poxa, sabe aquela reunião? Eu fiz aquilo ali que você me recomendou e deu muito certo. E aí eu ficava, tem algo aí. O que você sentia nessa hora? Então, eu sentia, é até estranho descrever, porque eu sentia uma vontade de fazer mais disso. Que eu não sabia exatamente o que era. Mas eu via muito sucesso naquilo que eu tava recomendando. Mas sem técnica, sem instrução. Então, eu só percebia que tinha alguma coisa ali que eu acho que dava pra ajudar mais e conseguir alavancar mais essas pessoas a se desprenderem, a desenrolar mais numa conversa e tudo mais. Mas quando que você entendeu que isso era um sonho pra você? Quando que isso virou a chave e virou um sonho? Eu, trabalhando muito tempo. Sim, desculpa. Um sonho que vale a pena ser perseguido. Porque um sonho, muitas vezes, ah, tem um sonho. Fica muito intangível. Quando virou aquele sonho que, cara, eu quero perseguir esse sonho? Olha, pra mim foi quando eu via muitas pessoas perdendo oportunidades incríveis na vida por essa falta de habilidade. Então, eu percebi que eu tinha essa aptidão pra transformar essa dificuldade que elas tinham em uma habilidade. Então, quando a gente tem algo que a gente não é tão bom ou a gente acha que não é porque na verdade não praticou o tempo todo até conseguir ser bom, a gente acaba se menosprezando, se diminuindo e às vezes até deixando de lado algo que você poderia se desenvolver pra criar uma habilidade e transformar aquilo que você acha que não é tão bom em você em um ponto positivo, em algo que é um diferencial. Então, o que me fez mudar, assim, talvez dessa área muito digital, dessa área muito tecnológica, indo pra uma área um pouco mais humana, é justamente pegar aquela dor que a pessoa tem, aquela dificuldade, aquilo que às vezes ela não gosta muito de mexer e transformar isso num potencial. Tirar ela da zona de conforto mesmo. Exatamente. Mas aí, beleza, você entendeu que isso era um sonho, você entendeu que valia a pena correr atrás desse sonho e aí você foi se especializar. Que tipo de ferramental, de processo que você imagina usar? Porque não é só um sonho de falar em público, né? Você vai atuar em vários tipos de realizações, digamos assim. Exatamente. Que tipo de processo? É um processo pra cada um? É um processo mais geral? Como é que você vai fazer isso? Bom, a realiza, ela atende as áreas profissionais e sociais. Então, quando a pessoa tem algum problema de comunicação, que seja problema de falar em público, ou melhorar uma apresentação pra uma reunião, ou até conseguir conversar numa mesa de bar e conseguir impressionar, porque tem muita gente, Thiago, que não consegue desenrolar, assim, tem vergonha, ou então não sabe muito bem como entrar naquele assunto, não se sente tão confortável. É desse nível, do nível social ao nível profissional. Eu criei um método chamado Topa, que são quatro etapas. Transparência, ousadia, prática e atitude. Olha. E nessas quatro etapas, a ideia é que a pessoa passe 30% não é aprendendo, assim, mas é na parte mais teórica, né? Então, entendendo como é que funciona essa metodologia. E os outros 70% é prática. Porque uma das coisas que eu aprendi, quando eu fui me especializar, é que o ser humano, ele aprende muito na repetição. Então, às vezes a gente acha que a gente não é bom naquilo, mas é porque a gente não treinou o suficiente. É por isso que os nossos atletas estão aí treinando horas e horas por dia. Porque a gente só aprende quando a gente erra. Quando a gente erra. E, sabe, Thiago? E a gente erra praticando, né? A gente erra praticando e a gente, na verdade, nunca foi encenado isso quando a gente era novo. A gente achava que errar e fracassar era um motivo de vergonha. E hoje, se você começar a prestar atenção, isso faz parte do processo. Todo mundo hoje que tem sucesso na vida, já errou, já fracassou e já quebrou muitas vezes. É, inclusive tem algumas pessoas que estão começando a organizar eventos e palestras para as pessoas compartilharem os erros. Exatamente. O erro está sendo cada vez mais valorizado. Porque as pessoas estão percebendo isso, né? E é legal você comentar isso porque nas palestras que a gente, antigamente, talvez você tenha até percebido isso. Era só cases de sucesso, né? Exatamente. Era lindo. Case de sucesso. E hoje a gente começa a perceber como é legal... Não é só pau. Exatamente. Como é legal você ter os cases de fracasso, né? Porque a gente só aprende quando a gente vê os tropeços. E é legal ver o tropeço do outro para você conseguir se desenvolver também. Então, essa metodologia, ela é bem focada na prática. A primeira etapa é a etapa da transparência, que é o T. Que é justamente essa troca de entender quem a pessoa é, o ambiente que ela está inserida, quais são os seus objetivos, os seus medos, as suas angústias, o que ela quer para ela e entender a dificuldade que ela tem, que depois, no final, vai ser transformada em habilidade. A segunda etapa, que é o O, é o ousadia, que é quando tem uma... A gente internaliza esse problema. Eu, e dependendo de quem... Dependendo do problema que essa pessoa tem, que ela traz essa dificuldade, eu tenho um time de especialistas que eu junto e nesse time a gente discute e monta um desafio para ela. Então, por exemplo, se ela tem dificuldade em falar em público, a gente poderia montar um desafio de dar uma palestra para 20 pessoas. Hum, interessante. E ela... Nós ajudamos a realizar a palestra para que ela tenha esse momento de realização. Mas esse time de especialista, ele é sempre o mesmo ou varia de acordo com o sonho da pessoa? Ele muda, porque os problemas que a gente recebe, eles não são previsíveis, né? A gente acaba recebendo um pouquinho de cada. Como a área de comportamento e persuasão, ela é bem focada nessa parte de argumentação, eu tenho alguns profissionais que estão atuando mais. Mas nada impede de chegar a algum outro problema que seja um pouco mais, assim, exótico, vamos chamar assim. Eu tenho outros profissionais que possam atender. E correr atrás, né? Caso, sei lá, surgir uma situação totalmente nova, você vai fazer um plano e correr atrás. Com certeza. E a graça dessa metodologia é que a gente junta, então, todos esses profissionais e monta um desafio para essa pessoa. Que é para justamente fazer o que você disse, tirar ela da zona de conforto. Legal, legal. E depois disso, no P, que é a prática, né? Então, eu estou no T-O-P de topo. Na prática, a gente começa a treinar. Então, a gente ensaia isso e ela começa a treinar conosco. E aí, a gente vai ajustando e é o momento dela errar. É um ambiente onde não tem julgamento e é um ambiente acolhedor. Porque ela se sente à vontade para ela conseguir errar. Errar faz parte do processo. E depois que isso acontece, a gente vai corrigindo e vai treinando até ela se sentir capaz de ir lá e ir para a última etapa, que é o A, de atitude, e realizar. Então, o objetivo final é que ela viva esse momento de realização. E como é que você trabalha a questão do medo na pessoa? Bom, primeiro eu deixo ela falar. Eu acho que a primeira coisa é entender o que ela está passando. Só que aí, o legal é conseguir fazer com que ela enxergue o outro lado da moeda. Porque quando a pessoa tem medo, vamos trazer um pouco para essa realidade, de falar em público, a gente não treina ela só com as técnicas de oratória de como você consegue manter a sua audiência focada no que você está falando. A gente trabalha um pouquinho por que ela tem esse medo. O que fez ela ter esse medo? Será que o medo é da rejeição? Será que o medo é da exposição? Então, a gente tenta entender um pouquinho isso. Você vai um pouco mais a fundo no negócio. Exatamente. Justamente porque o objetivo é plantar uma sementinha nela. A ideia não é que ela saia como uma pessoa que fala em público, como uma oradora, que talvez dê uma palestra para mil pessoas. Tomara, mas assim, esse não é o objetivo. O objetivo é plantar essa sementinha dela, se sentir capaz para nos próximos momentos usar tudo o que ela aprendeu. Transformar. Exatamente. E conseguir aplicar na vida dela. Agora, um objetivo maior disso que está além dessa parte mais de estratégia, é a parte do legato. A Realiza tem como um dos princípios que é você, apesar dela passar por todo esse processo de aprendizado, não vale nada se esse aprendizado fica só nela. Então, a gente incentiva muito que esse aprendizado ela passe para outra pessoa. Nem que seja uma técnica, uma fala, alguma coisa. Para que a gente consiga ir melhorando o nosso poder de comunicação. Acho que é um dos principais problemas hoje. As pessoas não sabem se comunicar, tem dificuldade. E eu acho que tem muito caminho aí pela frente para a gente ajudar. Bastante. Mas assim, você... Agora, tirando um pouco da coisa do sonho em si e trazendo para o seu sonho, como é que você se organizou para realizar o seu sonho? Porque uma coisa eu tenho certeza, você paga boleto. Opa! Como é que você se organizou? Eles sempre lembram de mim lá em casa. Olha, eu trabalhei 15 anos na área de digital, estou há 3 anos em uma empresa. E eu me organizei fazendo uma poupança, né? Então, conforme eu ia trabalhando, eu sempre guardei um pedaço do meu salário para esse sonho. Então, eu tinha lá o meu caixa, eu colocava lá todo mês religiosamente esse valor. Quanto tempo você traz? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Comecei a juntar, no começo não foi muito, eu comecei a aumentar. E conforme a gente tem um sonho e vai ficando um pouquinho mais perto cada dia, você vai se empolgando mais. Exatamente. Então, eu comecei a juntar um pouquinho mais, eu abri mão sim de várias oportunidades que eu tive de viajar, de ir em festa, de poder comprar alguma coisa que eu queria. Porque toda vez que eu tinha essa oportunidade de fazer alguma coisa legal, eu sempre pensava qual era o meu objetivo. E se a gente tem foco, eu acho que você consegue separar muito bem. Não estou dizendo que eu não me divertia, mas eu procurava opções mais baratinhas. Não, e você foi, você até respondeu antes de eu perguntar, porque assim, não tem jeito. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente acaba escolhendo abrir mão de outras coisas. E você acabou de dizer coisas que você abriu mão, mas eu queria até ir um pouco mais a fundo. Outros sonhos que você abriu mão, outras metas que você tinha que você abriu mão, foi difícil, foi doloroso. Sabe, aquele momento que você virou e falou, cara, não é isso mesmo, vou fazer dar certo, não vou desistir até dar certo. Com certeza. A primeira coisa que, não sei se é abrir mão, mas que eu senti foi medo. Eu senti muito medo. Eu senti medo de falhar, porque quando a gente trabalha em uma empresa, você tem o seu salário todo mês. Você tem a sua vida estável. Então, dá medo você abrir mão dessa vida confortável, né? Ainda mais no nível que eu cheguei, pra arriscar tudo por uma coisa que não é certa. Mas eu acho que essa é a graça, ainda mais acho que talvez os empreendedores vão entender. E quem tem vontade de empreender, com certeza vai se inspirar nisso. Porque nada é garantido nessa vida, né? E a vida é uma só. Então, tem uma frase que, inclusive, está no meu site, que eu amo de paixão, que foi dita por um filme que chama... Que é do Hit, o Conselheiro Amoroso. Não sei se você já assistiu, com o Will Smith. Que ele fala assim, a vida não é quantas vezes você esperou, e sim os momentos que tiraram o seu fôlego. E eu gosto muito dessa frase, porque mostra que assim, se você tiver foco no que você quer fazer, fica muito mais fácil pra você tomar essas decisões. Então, a questão de abrir mão, não foi exatamente do que eu queria fazer e não podia. Mas no sentido de sentir medo de eu não chegar lá. Só que todo dia, pra mim, é um sucesso. E eu comemoro todo dia os meus mini-sucessos, cada vídeo, cada pessoa que interage, cada cliente, cada pessoa que está entrando nesse mundo da Realiza, pra mim, é um grande sucesso. E o que mais essas pessoas podem realizar com vocês? Bom, nós temos, além dessa parte do Topa, né? Que é a metodologia pra pessoa se desenvolver. Porque tem um outro produto que eu criei recentemente, que eu acho super interativo, que chama Gente que Realiza. Ele é um desafio feito via WhatsApp. São oito desafios, onde a pessoa vai recebendo um por semana, ela tem que ir cumprindo com base no que ela tem de objetivo. Então, esses desafios são personalizados, e cada uma recebe o desafio baseado no seu momento de vida. Ela tem que mandar uma foto desse desafio que ela cumpriu, pra poder ir pro próximo. E ela tem duas mentorias comigo, online ou presencial, pra ir tendo esse momento de feedback, de troca, pra que no final a gente faça aí um fechamento dessa vivência, né? E ela consiga viver esses mini-momentos de realização. Cada desafio mexe com um pedaço da gente, pra que ela se sinta realizada. Bom, pessoal, se você quiser saber mais sobre a Realiza com você, aqui embaixo vai estar toda a informação de contato da Realiza. Eu não vou estender mais o vídeo, mas eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso canal. Obrigado. Deixa aí a sua última mensagem, pessoal. Ti, muito obrigada pelo convite. É um prazer fazer essa troca com você. Pra quem tá assistindo, tem vontade de empreender, vá. Se tiver com medo, vá com medo mesmo, porque cada dia é uma delícia. Você ser dono da sua vida, sabe? Do seu destino e poder ajudar as pessoas a conseguirem viver um momento de realização, não tem preço. Parece que eu me descobri, assim, depois de 31 anos de idade. Eu tô bem feliz com essa decisão, com esse caminho que eu tô seguindo. E quem quiser conversar mais sobre isso, medo, trocar experiência, é só entrar no site ou no Instagram e aí a gente conversa por lá. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Beleza. Pode ir. Tudo ficou um pouco mais só. Você deu play? Deu. Tá. Acho que você deu. Bom, a gente vai descobrir depois. Já passou.